Olá pessoal, vamos mais um vídeo aqui de abertura de caixa, dessa vez da abertura de caixa da campanha 23 da Avon, tá? Vou passar para vocês todos que vieram. Eu vendi esse aqui para a cliente antiga, ok? Vou colocar um produto na sacola, para você lutar. Essa é a minha cliente antiga, inclusive, eu vendi um produto para mim também, para o cliente. Vou precisar de mostrar melhor, que é a sapatilha, tá? A gente tem uma sapatilha. O pessoal usa para usar dentro de casa, e o pessoal usa para usar na rua, mas o pessoal usa para usar na rua. Mas, não sei se o pessoal sai para... Ou, você vale, enfim, não importa. Olha a sapatilha. Aqui, colocaram os produtos menores, né? Tem lip balm, tem perfume, enfim. Ok? Vou colocar um saque menor. Aqui, também, de cliente, um shampoo seco, dry shampoo. Uma escova de dente, também, regular. Aqui, a gente tem um shampoo seco, aqui, a gente tem um shampoo seco. Mas, vão separar. Depois, a gente tem que saber do cliente. Também, da cliente, ela pediu shower gel de macadâmia, sabonete líquido. Esse aqui é um creme para o corpo, body mousse, corpo. Esse aqui, eu não lembro se o cliente pediu, ou veio de brinde. A Shizam. Perfumes, a Shizam. Não sei se foi de brinde. Não sei se foi de brinde. Eu vou ver como é que é. Porque esse falou que mandou um brinde aqui para mim. Um tortor de vendas. Aqui, um odor. Esse aqui, eu pedi para poder ir na casa, né? Porque eu tenho cachorro, né? Vou botar para borrifar na casa, para odor. O dor. O amostrinho e o perfume. A amostrinha também. A amostrinha de creme para a área dos olhos, que é o lançamento do outro creme. mas ele melhorado é do outra linha que é Isaac Knox então, tô pedindo essas amostrinhas para as clientes experimentarem o novo cliente Paralho dos Olhos que eu vim bastante do outro total dessa vez foram 11 clientes não escrevi na revistinha não mas teve bastante clientes mais amostrinha mais amostrinha amostrinha não aguento isso vim coisas separadas aqui também não sei se é de cliente é um gloss tá vendo? separa, já tá vindo aqui o pacotinho amostrinha esse aqui eu pedi para presentear é uma caixa de sabonete até hoje não experimentei o meu vim três sabonetes aqui de fazenda e aqui a gente a caixa deixa eu deixar aqui vendi mais um kit desse a Ultimate lembra bastante desse kit é um kit que eu vendo muito essa aqui outra escova de dente aqui a gente pediu duas aqui tem mais amostrinha mais amostrinhas mais amostrinhas esse fom que eles mandam separado esse aqui eu vendi creme para os pés de lavanda de lavanda é uma delícia essa manteiguinha para os pés você passa essa peça o pé fica cheirosinho conforme a gente vai fazendo muito bom creme luva de silicone então também de clínico a caixa chegou cedo por milagres apertar a minha campainha assim rapidamente acho que nem apertou mas que encostou lá na campainha eu estava tendo uma barulheira na minha da mesma maneira lá eu fui ver isso aí eu levantar para ver mas quando eu fui ver deram a caixa amostrinha de perfumes gente se minha voz não estiver muito alto porque eu estou com muito dor de dente estou com um abscesso aqui o dente está horrível estou doendo demais se esse aniversário meu eu vou passar sentindo muita dor está horrível aqui tem amostrinha também aqui veio de brinde na compra dos produtos lá não lembro o que você quer aqui veio esse brindezinho aqui na revista tem cliente que nem olha o brinde gente elas compram lá nem olha o brinde quando eu vou ver tem brinde ó esse aqui também é de cliente outro cliente nova essa aqui que pediu isso aqui aqui é de cliente pedi dez creminhos desses de mãos para dar de brinde ó esse aqui é um só fit aumentou o creme de mão tá agora está 1,99 é 1,50 mas não está vindo 2,50 o preço foi no site da revendedora estava em falta teve um sapato que eu fui pedir e falou que eu tinha que remover lá que estava em falta que tinha muito pedido graças a Deus nessa campanha então eu fiz de duas vezes já dei uma adiantada deixei só os pedidos da última hora que sempre aparece né no dia de entrega de mandar pedido sempre aparecem as pessoas aí eu vou dar uma maior jantada aqui nesses pedidos é um sapato um mocassim sabe na cor lilás da outra vez eu pedi errada aí eu vi na revista o chileca vou pedir agora aí o que aconteceu depois que eu estava lá toda alegre achando que ia vir na hora de eu finalizar meu pedido disse que não ia ter pedi esse aqui ultimate cliente pediu dois desse ela que gosta de um outro ela resolveu mudar o fato eu ia experimentar isso ok então a gente que sempre compra comigo aqui também perfume esse aqui a menina ficou de me se ela ia querer mais dois desse aí eu vou ver se ela vai querer nessa campanha agora a gente incomodou esse aqui às vezes ela esquece de pedir mas aí se ela quiser já tá já tá pronta aqui já ela costuma comprar de dois a quatro perfumes só desse ela só usa dele aí com a minha diz então foi uma cliente que vendeu pra mim assim que as minhas clientes vendem muito pra mim são umas que vendem bastante shampoo de abacate fui falar com a cliente cliente e amiga né gente não tá das minhas clientes eu tô com as minhas amigas aí eu disse pra ela que é muito bom esse shampoo de abacate abacate eu tô em love gente ele pra quem tem cabelo muito volumoso e tem cabelo assim ondulado sabe quer que ele fique mais alinhado mais liso aí então ele é ótimo você faz uma escova dura a semana toda então eu tô gostando muito desse shampoo de abacate tira todo o frizz do cabelo ó uma esmerice também mais e aí eu tô mostrando essa copa aqui tem mais coisa de cliente olha é diferente isso aqui é diferente a caixa é um raicô e a embalagem da caixa tem uns que vem com parecendo uma cigarro esse outro raicô que fala é intenso né intenso e mais aqui é um relógio que eu pedi o pedômetro esse é meu eu tenho um pedômetro instalado no celular entendeu aí eu preciso do pedômetro o pedômetro para eu ficar assim não sei se esse reloginho pedômetro é a prova d'água isso que eu não sei para poder ficar assim o tempo todo usando dentro de casa que às vezes você acha que não andou você tá sem tempo tá chovendo lá fora você acha que porque no celular só se você tiver junto com o celular na bolsa na mão que vai registrar né e às vezes você tá andando não sei quantos passos dentro de casa a gente que é dona de casa né tem que lavar levar um vasilha vai no chão vai para lá para cá lava uma roupa e acaba que você acaba que faz não sei quantos passos aí então eu vou vou ver se esse pedômetro aqui da outra vez eu tinha pedido acho que tava em falta não lembro e aí tem esse sabonete líquido aqui também que vendi e é bem lindinho esse pedômetro da linha rosa né que tem um é 15% das vendas da linha rosa ela vai para 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 ajudar o câncer de mama né a ONG de câncer de mama o sué de Honesty eles mudaram as embalagens assim as caixinhas tão diferente dessa época do Natal está se aproximando o cliente pediu dois Honesty e ela resolveu mudar de perfume aí ó quer dizer ela se ela ia pedir isso aqui na outra campanha mas ela acabou se rolando mas esqueceu de me ligar ela pediu agora eu mandei mensagem para dessa vez também no grupo da do WhatsApp também né aí topaz esse vídeo vai ficar um pouco eu acho eu acho que tá acabando aqui no fundo mais a revista aqui footwork assim o que a gente pediu perfumes também de cliente esses creme de mão também de cliente essa cliente ela tem visto ela compra até dá para as amigas de presente creme de mão aqui é o anil vitamina C também um jumbo tava em falta eu pedi esse pequeno aqui para ver se o cliente vai querer esse aqui se eu tiver um estoque eu sempre vendo eu tinha um estoque aqui o cliente me chamou falou se eu tinha já logo entreguei para ela que tem gente que não tem paciência de fazer pedido não sabe gente é uma dificuldade aí black suede aí tem o lixo de fome e aí creme creme para o corpo aí tem mostrinhos e aqui tem sabonete líquido e aí aqui tem um óleo hemp e é um dry dry body oil é um óleo seco para o corpo engraçado é óleo seco não é seco nada é mas acontece acho que esse aqui pode deixar no corpo e aí e aí tem que o raico né e aí e aí e aqui tá escrito que ele vai esperar que tem mais a revista da revendedora essa aqui vai ser capa da campanha 26 a gente eu tô tô em dívida com vocês para fazer o vídeo né das revistas revendedor e tal eu fiz o vídeo dessa campanha aqui da revista da campanha 23 olha a campanha já chegou e o YouTube não postou lá para mim eu tô indignada com esse YouTube e aqui vem o Linux clinical esse aqui é amostrinho tá e aí o que eu vou destacar e coloco na e é tudo igual né aqui vem cada paquetezinho aqui vem três né um pouco da moestrinha um o que eu vou deixar o link aqui vem a caixa e aí e aí e aí e aí e aí ó e aqui Então eu pedi bastante revista, tem outra caixa só de revista, meu dente tá latejando, nossa Deus, é só começar a esfriar, já começa, tava ótima, no verão não tenho nenhum tipo de dor de dente, já começa o inverno, outono e inverno, já começam as dores, olha, essa aqui é a revista Utilete, vou ver a amassada, esse é da campanha 25 Utilete, eu sempre penso produtos desse serviço Utilete, tanto de estoque, né? Essa revista que eu tô vendendo, estou vendendo agora, né? Estou vendendo agora da campanha 24, tá? Acho que eu vou mandar o pedido agora dia 8 de novembro, é duas campanhas, né gente? A gente não usa, às vezes até três, olha o produto solto aqui, ó, tá vendo a amassadinha? Eu falo com o pessoal que chega sexto ou sábado, aí a caixa pra ter chegado ontem, chegou foi hoje, aí eu não gosto, o pessoal já fica me estressando, sabe? Tem umas pessoas que são muito ansiosas, ah, mas você não disse não sei o que? Aí agora eu já falo que vai chegar sexta ou sábado, mas quando chega na sexta-feira, acaba comigo, porque foi atrás deles lá, né? A amassadinha também, mas foi atrás deles, porque eu não dei os pedidos na segunda de madrugada, segunda tá terça. Mais revista Utilete. Mais revistas. Essa vez não caiu com a valete, não caiu com a valete, porque acabou comigo. Coisa que caiu com a valete, olha. Mais revistas. Esses lenços humedecidos aqui, se eu não me engano, eles vieram de brinde lá na revista, tá? Comprar com a valete lá e ganharam esses lenços humedecidos, tem que ver qual que é que tá ganhando. Aqui, fabuloso. Aqui, fabuloso. Aqui é um atlete. Um tipo de atlete. Um tipo de atlete. Um tipo de atlete. Um tipo de atlete. Eu tiro uma pra mim, né? Acertar. Acertar. Fatura. Eu continuo com aquela faturezinha sem vergonha, não tem preço, nada. Só tem os produtos que vieram e a quantidade, entendeu? Aí, vou ter que olhar lá no aplicativo, né? No site da revendedora, tem a fatura com os valores, quanto de comissão, tudo especificado. Continuam nessa, né? Então, é isso, gente. Vamos. Aqui em lixo. Aqui em lixo. Aqui em lixo. As caixas estão vazias. Vazias. Aqui tem um dia que teve uma coisinha. Você vê aqui. Eu joguei a caixa fora ali. Aí, isso numa tampa de um pulizinho que eu comprei. Tentei ler até hoje ali que eu tenho que decorar. Aí, eu já acho que achou lá. Fui na sorte. Tem que olhar bem. Então, é isso. Esse aqui foi o vídeo de abertura de caixa da campanha 23 da Avon. Se você gostou desse vídeo, gente, curte e compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, ok? Beijos, beijos. Tchau, tchau.